No capítulo 4 de Amós, Deus reprova a Israel por causa da opressão, da idolatria e por ser incorrigível. Eles oprimiram os pobres, maltrataram, na verdade esmagaram os necessitados. Além disso, adoraram ídolos e demonstraram impressionante comportamento insistentemente perverso. O capítulo é introduzido de um modo muito forte, numa linguagem impactante. Ouvi esta palavra, vacas de Bazan. Essas palavras podem assustar o leitor. Ao que tudo indica, Amós está repreendendo a vida dos amantes do luxo, incluindo homens e mulheres da capital de Israel. Bazan era um local situado na região noroeste da Palestina, a leste do rio Jordão. Essa terra, na época, era famosa pelas ricas pastagens e pelos grandes rebanhos de gado. Esta figura marcante de comparação, aqui empregada, é o que se poderia esperar do vaqueiro Amós, do pastor Amós, que era um boiadeiro, um homem do campo. Agora, o que mais impacta na leitura de hoje é o comportamento duplo, o comportamento hipócrita do povo de Deus. O verso 4 diz assim, que se multiplicariam as transgressões e, ao mesmo tempo, apresentavam ofertas diárias. Ou seja, por um lado, manifestavam um grande zelo religioso, mas, por outro lado, violavam abertamente os mais simples deveres morais. Mas, zelo religioso em si mesmo não oferece qualquer evidência da verdadeira piedade. Essa forma exterior de prática religiosa, muitas vezes, é uma tentativa de compensar a falta de justiça interna, genuína, verdadeira, e, assim, aliviar a consciência culpada. Sabe, amigo, pecar e, em seguida, fazer uma penitência religiosa é muito mais fácil do que crucificar a carne e deixar o pecado de uma vez por todas. Mas, o que Deus realmente quer é uma vida pautada por princípios éticos, morais e espirituais, sempre e em toda circunstância. E, neste dia, o Senhor, o Pai Celestial, abençoe você.